Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui, eu já quero começar esse vídeo mandando um mega beijo pra Jainara, uma amiga aqui do canal que pediu esse vídeo, que é um vídeo mostrando alguns penteados pra vocês, os penteados que eu faço, que eu uso pra ir na igreja, ou na verdade eu uso até pra ir no mercado, quase na hora de me arrumar, então por isso que eu ainda estou assim né, com essa espinha enorme ó. Antes de me arrumar pra ir pra igreja, eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês e já mostrar os penteados pra vocês, eu nunca fui uma pessoa de usar cabelo solto, porque eu sempre tive muito cabelo e ele sempre foi bem comprido, então era muito difícil usar cabelo solto, era bem complicado. Então eu digamos que fui me acostumando a fazer alguns penteados mais fáceis pra manter o cabelo um pouco preso, mas não totalmente preso, pra não ficar só de transecoque, transecoque, transecoque. Dá uma diferenciada, mas continuar com o cabelo um pouco preso, porque solto eu tô o tempo todo botando a mão, segurando, amarrando, não dá. Então eu acho que são penteados fofinhos, legais, e eu espero muito que vocês gostem e que você goste. Jainara, um beijo pra você. Eu vou te mostrar hoje 4 penteados, tentei pensar em 5, mas não adianta gente, são os que eu uso mesmo, tá bom? O primeiro penteado, ah e todos os penteados que eu uso, eu sempre uso as mesmas coisas né, aqui na minha penteadeira, que são grampos e são esses amarradorzinhos de silicone, assim ó. E também grampo da cor do cabelo né. O primeiro penteado que é muito fácil de fazer. Eu gosto de fazer só com um pouco do cabelo, tá? Você também pode fazer com o cabelo todo, mas eu gosto de fazer só com um pouquinho do cabelo. E são penteados gente, que eu uso tanto quando o cabelo tá mais liso, como hoje que eu tô de chapinha, como também quando o cabelo tá mais ondulado, tá? Eu vou começar, ó, pegando só um pouquinho aqui do cabelo, junto tudo atrás. Ó, assim. E eu vou amarrar, vou amarrar com o amarradorzinho preto. Aqui na frente você dá uma ajeitadinha, puxa o cabelo que você quiser, ajeita do jeito que você quiser né. Se eu vou pegar a parte de trás, ó, tô aqui atrás né, tô com a chuquinha aqui ó, na mão. Eu vou abrir essa parte de cima, vou pegar essa parte da chuquinha e vou colocar por dentro. Assim, ó. E vou puxar. Esse desenho, ó. Formando esse desenho. O que eu gosto desse penteado é que ele dá uma levantadinha aqui ó, como se fosse um topete. Você pode ajeitar, você pode pegar mais daqui, o tamanho que você quiser. Eu gosto de pegar bem daqui de cima mesmo. E eu acho que fica muito bonito, principalmente na parte de trás né, da frente parece que tá super normal. É claro que o meu precisa de um olhinho né, você dá aquele acabamento com silicone, um óleo, o que você quiser. Primeiro penteado ok, vamos ao segundo, que eu acho que também é um dos que eu assim mais uso. Eu gosto de fazer esse penteado com o cabelo pro lado, mas você que sabe tá, escolhe aí o lado que você mais gosta ou até usar ele repartido no meio mesmo. Eu começo fazendo, tirando uma mecha aqui ó, do lado onde não está o cabelo para o lado, tá? Na parte que não tem o cabelo pro lado. Eu vou separar uma mecha de cabelo ó, até quase na orelha. Vou separar três partezinhas e vou fazer uma trança. Aqui você tem duas opções, ou só fazer a trança ou então também fazer uma trança embutida. Então a gente pega menos cabelo, eu amo fazer a trança embutida, vou fazer o da trança embutida, tá? Vou pegar um pouco menos de cabelo, vou separar as três partes, separar as três partes aqui. E eu vou trançar uma, duas vezes. Uma coisa importante é sempre já puxar o cabelo assim pra trás, tá? Então cansa um pouco mais o braço, mas é importante que já seja o cabelo levado pra trás. Vai ficar com acabamento melhor. Próxima vez você vai pegando um pouquinho do cabelinho que tá solto. Então cada vez que você for jogar a mecha pro meio, você vai levar um pouquinho de cabelo. Como se você estivesse fazendo uma trança embutida normal, só que você tá fazendo só em uma parte da cabeça, né? Só tá na metade da cabeça, tá? O importante da trança embutida é, quanto mais fino você pegar e mecha, mais bonita vai ficar a trança. Cheguei aqui no topo da cabeça, eu vou terminar a trança normal. Ou se você quiser fazer só a trança só até aqui, tudo bem também. A trança. E pra trança não ficar assim caída, o que que eu faço? Eu venho com um grampo da cor do meu cabelo. E coloco aqui no meio da trança e entra o meu cabelo pra segurar essa trança ali no topo. Também é um penteado que eu uso bastante e que eu adoro, porque ele fica aqui bem puxado, sabe? Com a trança e fica o cabelo solto desse lado. Penteado, terceiro penteado. É um penteado que eu... Eu acho que esse é o topo da lista do que eu mais uso. Eu começo separando o cabelo no meio, pego uma mecha daqui de trás, ó. Peguei uma mecha daqui. E peguei uma mecha igual, tá? O bom é ser as duas iguais daqui, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma trança em cada mechinha dessa. Essa aqui, eu nem vou amarrar. Eu já vou puxar ela aqui pra trás. E essa trancinha que eu fiz, eu também puxo pra trás. Mas, ó, eu vou juntar as duas. Eu já vou tirar o amarrador dessa. Eu uso pra amarrar as duas. E trança aqui, eu desfaço. Um penteado bem parecido com esse é, em vez de você tirar uma mecha de cada lado, você tira duas. E cada lateral, você fazer duas tranças. Por exemplo, fazer uma aqui em cima e fazer outra aqui embaixo, ó. E daí puxa duas desse lado e puxa duas desse lado. Também fica um penteado bem bonito e é um pouco diferente, né? Bom, próximo. Eu separo uma mecha de cada lado. Eu gosto de usar mechas da frente, assim, ó. E também é importante que sejam mechas do mesmo tamanho, pra não ficar um lado mais grosso que o outro, tá? Então, ó, veja aqui a separação. Tá? O resto, já bota pra trás. Vai pegar as duas mechas aqui, ó. Vai pro chá, ficando essa coisa linda como eu estou. Chegou aqui embaixo do queixo. Vai pegar um amarradorzinho. Vai colocar aqui embaixo e vai amarrar. Grace, você vai assim, tão maravilhosa, como se fosse uma barba pra igreja, minha amiga. Não, não é assim, tá bom? Agora está o segredo. Pegou aqui, ó, tá amarrado. Você vai jogar isso para trás. Prontinho. Formando esse penteado. É como se fosse... É como se você tivesse puxado um de cada lateral fazendo um torcidinho. Que muitas vezes a gente não consegue fazer e que fica igual. E desse jeito fica igualzinho. Olha só que legal. Bom, espero, Jainara, que você tenha gostado. E que você também é amiga aqui do canal. Me escreva aqui nos comentários que eu posso gravar também, assim como eu gravei esse pra Jainara. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho